A Luísa tem nove bichos de conta. Vamos escrever isso. A Luísa tem nove bichos de conta, numa caixa. Ela tem mais um do que a Dina. Quantos bichos de conta tem a Dina? Quantos tem a Dina? É isso que queremos determinar. O número de bichos de conta que a Dina tem. Este é o valor a determinar. Quando nos deparamos com um problema como este, devemos ver qual é o maior número. A Dina tem mais ou menos do que a Luísa? Aqui diz que ela, a Luísa, tem mais um do que a Dina. Portanto, a Luísa tem mais. Quanto mais, mais um. Isso equivale a dizer que a Dina tem menos um do que a Luísa. Se a Luísa tem mais um, a Dina tem menos um do que ela. Como representamos menos um? Basta subtrairmos um. Isto é menos um. Menos um. Isto diz-nos que a Dina tem menos um bichos de conta do que a Luísa. Quantos tem a Dina? Tem oito bichos de conta. Oito bichos de conta. Também podíamos optar por desenhar os bichos de conta da Luísa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Estão todos enroladinhos. Sabemos que é mais um do que o número de bichos de conta da Dina. Portanto, ela terá menos um. Para determinarmos menos um, basta eliminarmos um. Assim, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficamos com estes. Vamos resolver mais um exercício destes. Vamos lá. Dizem-nos que a massa de uma caixa pequena é sete gramas menor do que a de uma caixa grande. A massa da caixa pequena é seis gramas. Vamos escrever isso. Sabemos que a caixa pequena tem uma massa de seis gramas. E o que temos de determinar é a massa da caixa grande. Caixa, caixa grande. É isto que temos de determinar. Este é o número que não conhecemos. Vejamos. Tal como fizemos no problema anterior, a caixa grande terá uma massa maior ou menor. Não basta olhar para os nomes das caixas. Temos de ver a informação que nos é dada. Dizem-nos que a massa da caixa pequena é sete gramas menor do que a massa da caixa grande. Portanto, esta, a caixa pequena, tem menos sete gramas do que a grande. O que equivale a dizer que a caixa grande tem mais sete gramas do que a pequena. Como podemos representar isto? A caixa pequena tem seis gramas. Adicionamos-lhe sete gramas, mais sete gramas, e obtemos a massa da caixa grande. Qual é a massa da caixa grande? Bem, seis mais sete é treze. Seis mais sete é treze. E já está.